Olha no relógio, vem passando as horas Você olha, você diz Meu Deus, quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra... E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Quantos de sonho, mesmo eu não podendo estar gravando Gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui Porque eu tô com o Jutivit Praticamente, quando eu começo a gravar Os olhos começam, ó Ó, tá vendo, ó Começa a arder Mas eu quero fazer esse vídeo aqui porque eu achei interessante Fazer, entendeu E também comunicar a certas pessoas Que tiver esse tipo de sonho O cuidado que as pessoas tem que ter Vai ser um sonho onde você Se vê, você mesmo Você mesmo se enforcando Eu tive um sonho com um amigo meu Onde eu via ele no quarto Vi um amigo que já morreu E os dois tinham uma forte ligação juntos Entendeu Olha só, no meu sonho Eu vi ele no quarto e ele começou Parece que tava rodeado de espírito Porém, ele não via mais Eu conseguia ver Aí depois, quando eu fui ver Ele tava deitado na cama Aí uns espíritos pegou ele Porém, aqueles espíritos invisíveis, né Pegou ele e os braços dele E ele tentou se matar Entendeu? No próprio sonho Ele tava se enforcando, entendeu? Aí eu peguei e corri pra tentar Puxar a mão dele Pra ele soltar A força que tava no braço Tava tão forte Até um ponto Que ele tava assim Quebrando o pescoço Com suas próprias mãos E olha só E essa pessoa Que eu tive esse sonho Que eu vi ele Ele já fez coisas erradas Ele colocou fogo Na casa de um amigo meu Entendeu? Por sacanagem mesmo Bêbado fez isso Olha só Você quando sonha Você está sendo Enforcado Por espírito Ou por você mesmo Significa que você está Uma culpa muito grande De algo que você fez E se não acontecer De você se arrepender O plano espiritual Vai cobrar de você Entendeu? E se você morrer Sem arrependimento Você sabe O que vai acontecer Com você Entendeu? Hoje em dia Quando você comete Uma coisa que você sabe Que é muito errado Que você fez Você tem que procurar Se desculpar Com uma pessoa Procurar perdão de Deus Porque O plano espiritual Ele cobra a gente De uma forma muito forte Entendeu? E ele está sendo cobrado Se ele não se arrepender A tempo Pode ser que venha A acontecer Alguma coisa ruim Na vida dele A partir do momento Que você sonha Que você está sendo Enforcado Pode estar simbolizado Que você também Está passando Por um tipo De depressão Entendeu? E você Precisa se livrar Dessas coisas Que você fez Entendeu? E ele fez uma coisa Muito errada Eu estou falando Na cara de um amigo meu Entre outras coisas Que ele já deve ter Feito de errada Aí no sonho Eu vejo Ele se Enforcando Tentando Parar de se enforcar Mas não consegue Parar de se enforcar Porque tinha espírito Segurando ele Entendeu? E os espíritos Mesmo que estavam Enforcando ele Significa que Se permanecer nisso Vai acabar Morrendo De uma forma Ou de outra Pode morrer De depressão Pode morrer Com qualquer fato Hoje em dia Entendeu? Pode acontecer Um acidente Na vida da gente E a gente Se for Entendeu? E olha E olha Que nesse sonho Eu vi Uma pessoa Que era amigo meu Que também já morreu Junto dele Então Tem coisas Que ele fez De errado Entendeu? Junto com essa pessoa Você quando pratica Alguma coisa de errado Com alguém que já morreu Você deve se desculpar Com uma pessoa Que já morreu Por quê? Pode ser que O espírito dessa pessoa Venha a te cobrar Entendeu? Mesmo que a pessoa morra Tem coisas que Que a pessoa Venha a te cobrar Aí no sonho Eu vi Esse amigo No quarto dele E depois Eu vi uns espíritos Segurando Ele na cama E enforcando ele Porém ele estava Se enforcando Com as suas próprias mãos Se você tem um sonho Onde você se enforca Com as suas próprias mãos Significa que você tem Uma grande culpa Que você carrega E ainda você não procurou Um jeito de se livrar Dessa culpa O jeito de se livrar Da culpa É você se Pedir perdão Para Deus Entendeu? Mas só com uma coisa Que eu não considero É você Praticar um erro E você só pedir perdão Para Deus Eu acredito Que você tem que pedir perdão Com a pessoa E procurar uma forma De você consertar O seu erro Olha só Não adianta você Dar um tapa Na cara de uma pessoa E falar Deus me perdoa Não Você tem que Pedir perdão Para Deus sim Mas vai lá Pede perdão Para a pessoa Que você também Deu um tapa Ou que você ofendeu Não adianta só pedir perdão Para Deus Entendeu? A partir do momento Que você se vê Sendo enforcado Está ligado A uma culpa Muito grande Que você está se sentindo Ou você pode estar Passando por um período De crise De depressão Onde pode ser Que você No fundo Você se sinta culpado Por alguma coisa Que você fez Mas você não sabe A forma que você faz Para poder Arrumar O que você fez Entendeu? Mas É sempre bom Você procurar A forma melhor De você Se livrar De alguma coisa Rua Que você fez É aceitar Que você errou E procurar Perdão Na pessoa Que você Cometeu O erro Entendeu? Se a pessoa Não te perdoar Tudo bem Você já fez Sua parte espiritual Que é Se arrepender E procurar A pessoa Para pedir perdão Entendeu? Se a pessoa Não te perdoar Não se preocupe Deus vai te perdoar Desde que seja De coração Mais uma coisa Não adianta você Só pedir perdão Você tem que Consertar o erro Consertar o prejuízo Que você deu A outra pessoa Entendeu? Então pessoal Eu quis falar desse sonho Porque eu acho Muito importante A partir do momento Que você sonha Que você está Sendo enforcado Principalmente Se você mesmo Estivesse se enforcando Significa que você está Passando por uma fase De crise muito grande Onde o plano espiritual Está cobrando você Pelas suas atitudes E se você Não mudar As suas atitudes Você não mudar De vida Pode vir Acontecer algo Muito trágico Em sua vida Entendeu? Pode vir Acontecer um acidente Pode vir Você ser perturbado Espiritualmente A um ponto De se enlouquecer Ficar drogado Ficar bêbado Várias coisas Acontecem em sua vida Entendeu? Então a melhor forma De você se livrar É se arrepender De pedir perdão De pedir perdão Porque quando você sonha Que está sendo enforcado Tem alguma coisa Que você fez De errado E no fundo Você sabe Que você está errado Porém você Quer tentar esquecer Como se nada Tivesse acontecido Mas não adianta Perturbar a sua vida Até chegar A sua própria morte Também Entendeu? Então pessoal Era só isso Que eu queria falar Deixa eu ver Meus olhos Está meio ardendo Por enquanto Eu vou ficar Sem gravar vídeo Durante alguns dias Até eu melhorar Tá pessoal Então pessoal Por hoje é só E até o próximo vídeo Pessoal E até o próximo vídeo